E aí E aí E aí E aí E aí 3 mil Tem um cara lá tirando, já tem um cara tirando em mim É o cara da torre, é o cara da torre É o cara da torre velho, tirando em mim Tem um cara da torre tirando em mim velho Tem ninguém da torre, tem eu velho Tem sim, olha lá Não Tá tirando em mim velho com uma sniper, olha lá ele Morreu já? Não. Tchau Brian Ah Tá tirando em mim cara, tá tirando em mim Putz, pensei que ele era o traidor Meu Deus Vai tirar com uma shot aqui na janela Lindo hein Vai morrer Ah Nossa Meu Deus Eu pulei ali no E aí Neobitch, Neobitch Tá tirando com a minha cara? Que isso Violência Ai caramba Que bosta, cai aqui embaixo Fala, que isso, violência Cai lá embaixo Nossa Cadê o Brian? Cadê o Brian? Cadê o Brian? Ah Ah Tá correndo e tirando no chão? Não, é o... O Brian O Brian O Brian correu ali, caiu e tem uma pessoa e morreu Ah 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 Meu Deus O que você tá fazendo? Cê tá querendo Alguém plantou alguma coisa ali Cadê? Eu acho que o plantar massa é 4 Eu acho que o plantar massa é 4 Não Não, eu caí da penhaça Cadê? Toma o mate Bolhando de nada Caga mal feita vei Olha isso O cara parece que ele tipo Ele tá no chão Deixa eu ver se o cara derrotou Tem alguém por aí vei Tentando me matar Vira na minha cabeça Tô sabendo Olha aí O cara com uma xótica ali Tenho certeza do que é esse Brian Brian Que susto velho Eu peguei A cabeça do cara esturgindo Da escada Que isso velho Pulinho do macaco Ai não Que medo Onde cê tá me vendo? Sei lá Vem um cara branco ali correndo Tem outro cara ali Tem outro cara ali Natura Ele que quis ir? Ah, não Vai girar cara O que eu fiz pra você? Que isso? Que isso? Certeza que você Para Não sou eu Não sou eu Não sou eu A Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não sou eu Não é Não sou eu E aí 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 O branco A minha cara E aí E aí Olha uma granadinha aqui Quem é você? Banizão Que isso cara? Atirou por dentro da parede Atravessou Atravessou o chão Preparou? Bebeu? Faz Bom então gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Da minha nova edição Se gostaram Comente se é bom ou não E avalie o vídeo Se vocês gostaram Dê gostei Dê favoritos se vocês quiserem Beleza e tal Se você é novo E se quiser se inscrever no canal Se inscreva E tchau Até o próximo vídeo Falou